Conversa com o meu povo Eis que faço novas todas as coisas Os dias que antecederam a eleição do Santo Padre o Papa Francisco Foram repletos de especulações Seja em nome do futuro Papa, seja na busca de novidade ou da renovação da Igreja Muitos viam a necessidade de um Papa progressista Entendido como um pontífice que viesse mudar os rumos da Igreja Em direção a conceitos e práticas divergentes da perspectiva evangélica Marcada pelo seguimento de Jesus Cristo Acolhimento do mistério da cruz e serviço humilde aos mais pobres E tantas vozes se calaram ou deram razão ao fato De o Espírito Santo ter tomado de novo a palavra Tirando da manga a grande surpresa que tem sido o Papa Francisco Discursos breves Centrados no essencial da mensagem cristã Gestos significativos Acolhimento Abraços Tudo apontando para a fidelidade a Jesus Cristo Proposta de bondade e ternura Braços abertos Que expressam a misericórdia e o perdão A Igreja continua a mesma e sempre nova Capaz de se reformar Com a chave da conversão que abre as portas dos corações A novidade Vem de dentro E não se conforma com a mentalidade corrente A Igreja será sempre acompanhada pela provocação positiva Da carta aos romanos Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Renovando vossa maneira de pensar e julgar Para que possais distinguir o que é da vontade de Deus A saber O que é bom O que lhe agrada O que é perfeito O Papa Francisco é revolucionário Porque ama Sem mudar uma vírgula sequer do Evangelho Ou do Catecismo Ou do ensinamento moral da Igreja Já na Igreja Primitiva O crescimento da Igreja acontecia Quando passava por muitos sofrimentos e perseguições Sua vida Se caracterizava Pelo anúncio da palavra Testemunho da caridade E das ações maravilhosas do Senhor Orações e jejuns e atividade missionária O apóstolo São Paulo empreendeu as grandes viagens Quando formava novas comunidades E constituía os servidores Aos quais confiava essas mesmas agregações De cristãos A Igreja A Igreja A Igreja suscitava a fraternidade E as pessoas Nela se sentiam acolhidas e amadas Dali para frente E até hoje Onde uma comunidade Cristã se reúne na caridade Abre-se Um oásis Verdejante Onde as pessoas Podem saciar Sua sede De vida verdadeira A compreensão da comunidade Para a fé cristã Deriva Da vida E dos ensinamentos De Jesus Assimilados Pelos apóstolos E pelas primeiras Comunidades Na base da experiência Comunitária Da Igreja Se encontra a proposta De Jesus De uma experiência De comunhão Jesus inicia Seu ministério Chamando discípulos Para viverem com ele Todo o itinerário Do discípulo Desde o chamado É sempre vivido Na comunhão Com o mestre Que se desdobra Na comunhão Com os outros A dimensão Comunitária É fundamental Na igreja Pois se inspira Na própria Santíssima Trindade A perfeita Comunidade De amor Sem comunidade Não há como Viver autenticamente A experiência Cristã E a dimensão Comunitária Da fé Cristã Conheceu Diferentes Formas De se concretizar Historicamente Desde a igreja As pessoas E o mundo A fonte Da novidade Para a igreja Para nós cristãos Está no alto Lá no céu Na vida Da Santíssima Trindade Serão autênticas As comunidades Cristãs Será confiável A vida De cada cristão Será forte A vida Da igreja Quando nós Refletirmos A vida Do próprio Deus De fato Quando Jesus Abre a alma Para anunciar O seu Mandamento Não se limita A propor Uma convivência Pacífica E respeitosa Entre as pessoas Mas quer que Nos amemos Uns aos outros Como Ele nos amou Para nós cristãos Não basta A benevolência Ou quem sabe A filantropia Ou ainda O respeito A liberdade Dos outros E as diferenças Jesus pede Um pacto De amor Mútuo Com pessoas Dispostas A darem a vida Umas pelas outras Sim Esta é a novidade Esta é a revolução Para o nosso mundo Com este amor Autêntico Vindo do céu Vem também A verdade A justiça E todos os valores Do reino de Deus Homens e mulheres Que fazem esta escolha São portadores De um tempo novo Em que Deus Vem morar No meio Do seu povo Para enxugar Todas as lágrimas Virá sim O tempo Em que a morte Não existirá mais E não haverá mais luto Nem choro Nem dor Porque terá passado O que havia antes Quem aceitar Dar o primeiro passo Nesta direção Não precisará Não precisará Esperar muito Pois verá Desde agora Florescer O jardim de Deus Em torno de si Basta começar Sem muitas palavras Com gestos E que não deixa E que não deixa Ninguém acomodado Este sim E é Jesus Cristo Este sim Dirá Eis que faço Novas Todas as coisas Diante dele O Espírito e a esposa Que é a igreja Dizem Vem Senhor Jesus Quem tem sede Da novidade Venha E quem quiser Receba De graça A água Da vida Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta E continuaremos A conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Aqui estamos Querido irmão Querida irmã Para retomar A nossa série De programas A conversa Com o meu povo Agradeço-lhe Por ter dado Guarida No seu coração E na sua casa As palavras Que chegaram Através Do nosso querido Padre André Teles Que tem me substituído Com muita competência Nas ocasiões Em que eu não me encontro Na arquidiocese Como foi agora Durante a Assembleia Dos Bispos Todos os Bispos Do Brasil Estávamos lá Eramos mais de 300 Reunidos Durante 10 dias Para tratar As ações E as Questões Que dizem Respeito A nossa vida De igreja Muito obrigado Padre André Aproveito Para mandar Um grande abraço A sua paróquia Que povo bom Aí do Distrito Industrial Sempre que há algum evento Da arquidiocese O primeiro pessoal Que eu vejo E que faz questão De se apresentar É A paróquia Do Distrito Industrial Muito obrigado A vocês Parabéns Por essa presença Por essa fidelidade Pela animação Que vocês revelam Por essa Bonita juventude Que existe Aí na paróquia Do Distrito Industrial Fico muito feliz Quando vejo vocês E vocês sabem O quanto nós Nos queremos bem Muito obrigado Padre André E continue Nesse zelo Do Ministério Sacerdotal Da sua dedicação A paróquia Sua dedicação Também Aí no Instituto Regional de Filosofia De Formação Sacerdotal Na Filosofia E na Teologia É assim a vida de igreja Nós todos Cooperamos uns Com os outros Nós estamos dispostos A servir E a fazer O bem E nós continuamos A nossa vida De igreja Depois deste Magnífico Evento Que foi A 51ª Assembleia Geral Da CNBB Nós Os bispos Retornamos Às nossas dioceses No dia 19 de Abril Depois Daqueles 10 dias De encontro O que a gente Faz durante Aqueles dias Normalmente Nós tratamos Alguns temas E agora mesmo Vou explicar Esses temas Mas é Um tempo De convivência Algumas vezes Acontece Que um bispo Precisa sair Precisa sair Para uma coisa Outra Como me ocorreu No ano passado Que faleceu Que faleceu Padre Ange E eu tive Que ir A África A África Para levar O seu corpo A ser Sepultado Mas dessa Vez Graças a Deus Eu fiquei Do princípio Ao fim Da Assembleia No final De semana Nós temos Uma oportunidade De oração Retiro Nós fizemos O nosso Retiro Dois dias De oração De silêncio Com uma participação Muito grande De todos E durante Os outros dias Nós convivemos Conversamos Trocamos Experiências Nós fazemos Uma vida Comunitária Nem todos Os bispos Têm o privilégio Que tenham Aqui em Belém Porque nós Vivemos em comunidade Três bispos Mas temos Bispos Que moram Em lugares Distantes Que passam Às vezes Tempo e tempo Sem se encontrarem Com seus irmãos Bispos Eu digo Que é um privilégio Ter Dom Theodoro E Dom Vicente Zico Para nós fazermos Essa vida Comunitária Então Os bispos Aproveitam Esses dias De convivência Para trocar Experiências Para um orientar O outro E assim Nós passamos Esses dez dias Maravilhosos E eu agradeço A Deus Por tudo isso Que aconteceu E agora Retomamos Este clima De diálogo Com as perguntas Que nos são Apresentadas As perguntas Que vieram Desta feita São lá Da paróquia Do Bom Pastor Em Marituba Um grande abraço Padre Acácio E a todos E a todos Os seus paróquianos Vocês fizeram No quarto Domingo Da Páscoa A festa Do Padroeiro O dia Do Bom Pastor Foi esse dia Festivo Para a comunidade Paroquial Aí Do Bom Pastor Em Marituba Um grande abraço Para todos vocês E vamos agora Ouvir as perguntas Que chegaram De lá A primeira Delas É sobre A Jornada Mundial Da Juventude E é um jovem Bruno Afonso Que vai apresentá-la Eu gostaria De saber Se Além do Rio de Janeiro Se irá existir Outra jornal Jornada Mundial Da Juventude Em outras cidades Do Brasil Muito obrigado Bruno Pela sua pergunta É bom que a gente saiba Que Jornada Mundial Da Juventude É um encontro De jovens Do mundo inteiro Sempre com a presença Do Papa E esta jornada Acontece De tempo em tempo Em algum país E continente Diferente A jornada Anterior Aconteceu Na cidade De Madrid Na Espanha E esta jornada Agora No Brasil Pela primeira vez Acontece Uma Jornada Mundial Da Juventude No Brasil A primeira Que ocorreu Na história Foi em Buenos Aires Na Argentina Então é a segunda vez Que acontece Na América do Sul Então a Jornada Mundial Da Juventude Acontecerá No Brasil Somente no Rio de Janeiro Mas Bruno Nós temos As chamadas Semanas Missionárias Que acontecerão Em todas as Dioceses Dentro do clima Da Jornada Mundial Da Juventude A Semana Missionária Da Arquidiocese De Belém Acontecerá No mês de julho Uma semana antes Da jornada E acontecerá Caso recebemos Jornada Mundial Jornada Mundial Da Juventude Ela acontece Em algum país E em continente Diferente A cada três anos A jornada No Rio de Janeiro É certo Que não haverá Tão cedo Uma Jornada Mundial Da Juventude No Brasil Dizem Não há Nenhuma confirmação Dizem que A próxima jornada Vai ser Em algum país Africano O que daria Muita alegria Para todos nós Se assim acontecer E portanto A próxima jornada Com toda certeza Não será por aqui E aí eu convido A partir da sua Pergunta Bruno A toda a juventude Que ainda não se inscreveu Nós temos Em torno de Três mil jovens Da Arquidiocese De Belém Que irão Além dos Três bispos Dom Vicente Dom Teodoro E eu Que iremos Para essa Jornada Mundial da Juventude No Rio de Janeiro E já está Confirmado Que o Santo Padre Além da Jornada Mundial da Juventude Quer fazer Uma peregrinação Ao Santuário De Aparecida Em São Paulo Serão portanto Dias muito intensos Para a vida Da Igreja Pela realização Da jornada E também Pela presença Do Santo Padre O Papa Francisco Podemos imaginar A quantidade De argentinos Que afluirão A este encontro Da jornada Mundial da Juventude Porque o Papa É argentino Então muita gente Deve estar ali presente As inscrições Estão abertas Ainda não tinham chegado Tantas inscrições Ao Rio de Janeiro Quem ainda não fez E vai para a jornada Deve fazer Essa inscrição Para ter assegurado Todos os serviços Que serão necessários A sua permanência Durante aqueles dias No Rio de Janeiro É muito bonito Ver como Nós todos Seremos ali Acolhidos Pelas famílias Pelas congregações Religiosas E por tantas Instituições Que querem acolher Os participantes Da jornada Mundial da Juventude Sua pergunta Bruno Serviu para nós Darmos mais Alguns esclarecimentos A respeito Dessa jornada E a segunda pergunta É de Dona Maria De Nazaré Também da Paróquia Do Bom Pastor Em Marituba Eu gostaria de saber Com o Dom Alberto Sobre o nosso novo Papa Como é que o nosso Fica nosso apostolado Se vai ter vejo Para a pessoa Do segundo casamento Um abraço Dona Maria De Nazaré Na igreja Não existem Pessoas Sem chances Todas as pessoas Têm chances Têm oportunidade Têm o seu lugar Com o Papa Francisco Como era com o Papa Bento XVI Ou com o Papa João Paulo II Nós sempre teremos Um lugar Especial Para todas as pessoas Gosto de fazer Uma comparação Quando numa casa Você tem uma pessoa Com uma condição Especial Com relação A sua saúde Essa pessoa Não pode Ter todas as atividades Ou quem sabe Todos os alimentos Que as outras pessoas Têm Só que ela não deixa De ser da família Assim também Quando uma pessoa Por circunstâncias Da sua própria história Não pode Se casar Porque já estava Casada anteriormente Com alguém Essa pessoa Será tratada Com muito carinho Pela vida da igreja Se ela não pode Receber A absolvição Sacramental Na confissão Ainda que possa Conversar com o sacerdote E se essa pessoa Não pode receber A sagrada eucaristia Na comunhão Não quer dizer Não quer dizer Que ela esteja Fora da igreja O grande Nosso querido Beato João Paulo II Dizia que as pessoas Que estão Em tais circunstâncias Devem se sentir Membros vivos Da igreja Participantes Da igreja Participar Daquilo que Eles é possível Estar unidos Com a igreja Educar Os seus filhos Na igreja Muita oração Muita participação Na santa missa Apenas tem Aqueles pontos Dos quais Elas não podem Participar Mas não significa Que estejam Excluídas Da vida da igreja E com o Papa Francisco Certamente As coisas Continuarão Dessa forma Mas Sempre gosto De dizer Todos Têm chances Têm lugar Têm oportunidade No coração Da igreja Até porque a igreja Tem um compromisso Com o seu senhor De ser Aquela Expressão Da misericórdia Da ternura E da bondade De Deus A próxima Pergunta Vem de Nilce Do Socorro Que é Também da Paróquia Do Bom Pastor Sobre a Eucaristia D. Alberto Gostaria de saber Qual é o valor Da Eucaristia Na vida Do ser humano Obrigado Dona Nilce Porque a sua Pergunta Especialmente Dentro do Ambiente Que vivemos Neste ano Que é o ano Da fé A sua pergunta Acaba tendo Um lugar Muito importante Porque nós Acreditamos Na presença Real De nosso senhor Jesus Cristo Na Eucaristia Eucaristia Torna-se Torna-se presente Esse único Sacrifício De Cristo Eucaristia Eucaristia É comunhão É relacionamento Nós participamos Do único Pão Que é o corpo De Cristo Único Sangue De Cristo Que é o alimento Eucarístico Então Nós entramos Em comunhão Com ele E terceiro Eucaristia É presença Presença real De nosso senhor Jesus Cristo Porque a Eucaristia É importante Porque Jesus É importante Caríssimo irmão Caríssimo irmã Temos outras perguntas E continuaremos Da próxima vez Respondendo-as E buscando juntos O conhecimento Da vida da igreja Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém